Esse é meu rio É lá do cordão do Bola Preta O grupo Chinelo de Dedo Cida, é com você Esse é meu rio E gente, carioca hoje Acontece aqui No cordão do Bola Preta Com chinelo de dedo Ó Acompanha essa matéria E Cida Moraes hoje invade aqui O cordão do Bola Preta Com um grupo chamado Chinelo de Dedo E vamos descobrir cadê o mestre Aí, aí, aí O mestre chegou, ó Chegou, chegou Chegou, chegou Tá todo mundo aí Olha só, meu nome é Cida Moraes Eu tô invadindo aqui o camarim de vocês Vou começar contigo, meu nome é seu nome Marcelo O que você faz aqui no grupo? Então, aqui eu sou Percussonista Eu sou MC Eu sou Mas o que que eu sou? Sou bonito Além de tudo, sou bonito E é isso aí Você, ó Você, ó Tá aqui só olhando Ou faz alguma coisa? Só olhando Conta pra gente Sou Fabrício Santos Percussonista Música Cantor E é isso E zoado pelo Robertinho Opa Assim que eu gosto E você, como é seu nome? Eu sou o Blade Eu sou o instrutor de Repique de mão no bloco de chinelo Peraí, fala devagar Repique do quê? Repique de mão O que que é isso? É um instrumento criado pelo Birani A partir do repique de vara Ele cortou Peraí, peraí Repique de vara? Prisei Continua O famoso Repique da escola de samba E aí ele criou o repique de mão Tá aqui esse instrumento? Não, esse instrumento não tá aqui Mas tá lá embaixo O bicho vai pegar na cabeça A gente vai ver, ó Vamos ver Prazer, Roberto Luiz Sobrinho de Denzel Washington É... Meu primo Meu tio é Denzel Washington Eu sou o Roberto Denzel E eu sou o professor de surdo Do chinelo de dedo Prazer, muito prazer Vem, chinelo com a gente Vem, cola no clube Tamo junto Ninguém pega a gente Ninguém pega a gente Ih, gente, esse negócio Ninguém pega a gente Tô começando a desconfiar Ninguém pega a gente Vocês pegam alguém? Ih... Aí vai me complicar Aí vai me complicar Eu não pego ninguém Parei com esse negócio de pegar A gente não pega mais ninguém E você, ó Também não Sou a esposa Pelo amor de Deus Como é que é isso? E você, pega alguém? Ah, a gente belifica o zulejo, né? Ah, gente Ah, coisa séria Tá brincando Como que não pega? Aqui é chinelo de dedo Já não sabe? Como é seu nome? Qual é o instrumento? Meu nome é César César Filho Toca o violão Beicim Qual é, Roberto? Uma hora dessa? Mais o que você quer saber da minha vida? Tudo, né? Eu já tô sabendo bastante Vamos continuar Vamos continuar É seu nome Meu nome é Miguel Ângelo Sou satisofonista do chinelo de dedo Meu Miguel de Mãe Meu Deus Conhecido Conhecido como Conhecido como Miguel de Mãe Sou eu Miguel de Mãe Peraí Você Como é seu nome? Eu sou a Cris Cris, você Você toca algum instrumento? Eu canto no chinelo Já tocava Que lindo No chinelo E eu toco o tamborim também Não desliga Não desliga Mas aqui eu canto E toco os corações com as canções que a gente escolhe Tá bom? Menina, você sabe que eles disseram que eles não vão pegar ninguém, né? Ah, eles não pegam ninguém? Uhum Super verdade Mas eu pego Eu pego o maior cartão E conta aqui Hoje você tá vestida caráter Porque aqui vai rolar o maior batuque, o maior barulho, o maior festa E conta pra gente É junina? Hoje é o nosso samba arraia Entendeu? Então é assim Uma festa junina Com muito samba Tem coisa melhor? Não tem A gente tá aqui, ó Arrasando Feliz, feliz, feliz Por ser de O céu é o céu 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 Magali é cantora E hoje ela tá dando uma canja aqui pro grupo, é isso? Isso Eu tô muito feliz de estar aqui participando desse bloco, que é muito animado Vocês já entenderam como eles são animados, né? E eu tô aqui, tendo a honra de poder participar aqui dessa festa de amor e desamor, né? Porque tudo tem dois lados sempre, né? Menino, mas ele toca... Olha que delícia, hein? Mostra pra gente Mostra pra gente Mostra pra gente Gente, seu cavaco, né? Cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho Como é seu nome? Ao som do cavaco Meu nome é Adalto Cavaquinho, 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 cavaquinho de dedo Meu amigo Rodrigo aí, junto com essa galera E quase não faz bagunça, né? O samba é firme, o samba é de verdade, o samba é nosso Quantas pessoas são integrantes desse grupo? É pergunta de prova São oito pessoas Que vão estar microfonadas, vão estar no palco E mais um montão tocando no chão ali Junto com a bateria A bateria é grande A bateria é multistadual É Rio e São Paulo Então O bagulho vai ser forte Então segura Porque a gente agora vai no Vai No mestre Cadê o mestre? Entra, mestre Gente, olha Ele chegou todo, todo Gostei do Vizu É a camisa do bloco desse ano Que o nosso tema foi amor e desamor E aqui tá o amor e desamor representado na nossa camisa Mas eu tô sentindo que esse grupo aí tem mais amor pra dar do que desamor, né? Tô sentindo que tem muito amor É muito amor, olha o tamanho desse amor É muito amor, velho Olha o tamanho do Adalto, quanto amor que tem ali Quantas pessoas agora que fazem parte desse grupo? Então, hoje a gente tá com oito músicos no palco E quarenta e cinco batuqueiros no chão Quarenta e cinco pessoas tocando samba ao mesmo tempo Que beleza E como é que acontece essa relação tua com cada integrante? Por exemplo, quem quiser tocar nesse grupo Como é que faz pra chegar até aí? Então, a gente tem uma oficina semanal na Fundição Progresso Toda segunda-feira de oito às nove da noite Lá a pessoa aprende a tocar pandeiro, tantã, surdo, repique e repique de anel O que é que é tantã? Tantã é um instrumento criado pelo... O Sereno do Fundo de Quintal É que é o Fundo Biranil, Biracil, Birajara É... Pelo Sereno do Fundo de Quintal É basicamente tocado com a mão no aro, em cima E a mão na pele, que tira dois sons Um grave e um agudo E o que que vocês vão tocar hoje aqui? Vai tudo misturado ou só coisa junina? Não, esse repertório a gente vai fazer o repertório do Carnaval Que foi o Amor e Desamor Então a gente vai tocar... É... Amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Eu tenho que me afastar de ti Não, chorinho Não, chorinho Estão vendo que é difícil entrevistar aqui Mas esse povo é muito alegre E a gente precisa dessa alegria Dessa energia E a gente precisa também de divulgar Divulguem, né? Esse grupo que eu acho que é muito legal Então, Fundição Progresso Chega até o mestre Rodrigo Chega lá, que horário? É, de 7 às 9 Procura a gente no Facebook, Instagram, tudo aí Bloca o chinelo de dedo Vai encontrar a gente De 7 às 9 e na Fundição toda segunda-feira E em São Paulo De 8, de 7 e meia às 10 e meia também Em São Paulo tem oficina também Agora, pra finalizar, uma pergunta de prova Pense bem, hein? A pergunta é a seguinte Por que esse título? Quem não conhece, chega e pergunta pra mim Como é que tá o pé de chinelo? Não, gente, não é pé de chinelo É chinelo de dedo É, o chinelo de dedo veio com Pelo nome da música do velho ditado Do Do nobre Ilusinho SP Que fala Eu sou mais meu chinelo de dedo Do que cromo alemão apertado Sou daquele melhor só Do que mal acompanhado Vou rolando no mundo igual bola Só porque a gente não nasce quadrado Eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado Eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado É isso, a vez dessa vez desse nome Natacha Gente, olha que belíssima Tudo bem, Natacha? Tudo bem Tá com medo? Tá tremendo? Eu tô sabendo que você tá virgem ainda E vai estrear hoje Vou perder a virgindade hoje Deu! É minha estreia Mas É a estreia dela Porque ela vai estrear Tocando um instrumento Que é o Tantan É o Tantan É o famoso Tantan Tantan, isso Tantan é esse aqui E como é que é? Tocando um Tantan Mostra Aprendi Entrei na oficina em abril E hoje é a primeira vez que eu vou tocar no show Espero que todos gostem Já é, né gente? Já é Já é Gente carioca Gente, esse é o programa que é feito pra você Por você E com essa loura aqui Abusada Não tem mais o gordo Agora só tem a loura Então ó Não tem opção Canal 6 da NET Meia noite Seja, tá pra sábado Tá? Justo carioca Termina por aqui Deixando pra vocês o que acontece Por aqui Gente carioca Sempre levando o que há de melhor Pra você que tá em casa Pra você que não pode ver Dá uma clicada no Youtube Acompanha a gente no Twitter Acompanha a gente no Instagram Que é fácil Gente carioca Esse é meu rio Esse é meu rio